Melhor ataque, time que mais finaliza e o que mais recupera a bola no campo ofensivo. Traços do Atlético de Sampaoli nas 11 primeiras rodadas do Brasileirão. Indicadores de um estilo de jogo agressivo, intenso e eficiente. Afinal, são oito vitórias nestas 11 partidas. O trabalho do Sampaoli deu liga muito rápido. Ele aproveitou muito bem o período da quarentena para implementar sua ideia no elenco. E o Atlético, com os resultados e com um bom futebol jogado dentro de campo, ele acabou saindo do postulante e entrando no rol dos favoritos também. Então, por isso, hoje o Atlético é, sim, considerado um dos favoritos ao título brasileiro. O time a cada jogo cresce em produção. Tem jogadores que demonstram uma grande irregularidade. Guilherme Arana pela esquerda. Júnior Alonso, uma grande contratação na zaga, demonstrando futebol com muita seriedade. Natan, demonstrando uma grande importância no meio de campo. E o Keno agora, reencontrando seu futebol. Mas essa não é a primeira vez na década que o Galo larga bem no campeonato. Em 2012, o time liderado por Ronaldinho Gaúcho foi vice-campeão brasileiro. Foi líder da sétima até a 21ª rodada. O futebol, como visitante, acabou decidindo aquele campeonato em favor do Fluminense, do técnico Abel Braga, do Fred, que estava fazendo muitos gols. Vinha um momento iluminado e o Atlético dependia muito de algumas peças ao invés do coletivo. Isso acabou custando o título brasileiro de 2012 ao Galo. No segundo turno daquele ano, o Atlético venceu apenas sete jogos. Fora de casa, fez 12 pontos a menos que o campeão Fluminense. Em 2015, mais um vice-campeonato. Perdeu a liderança para o Corinthians na 18ª rodada. E não conseguiu retomá-la. O rendimento defensivo comprometeu. O Galo levou 16 gols a mais do que os paulistas. O Atlético, naquele momento, não tinha um elenco tão recheado. Não tinha tantos jogadores decisivos, capazes de mudar uma partida. O Atlético de hoje tem mais jogadores nesse sentido. Tem jogadores que podem realmente mudar a dinâmica do jogo. O time de 2015 era um time organizado. Era um time que tinha um elenco mais enxuto. Mas também que tinha um padrão de jogo um pouco diferente. A defesa ficava muito exposta. E se o time de São Paulo tem uma defesa que é exposta, tem um ataque que faz muito mais gols do que o time de 2015 para compensar essa deficiência. A queda foi ainda maior em 2018. O Galo era vice-líder até a pausa para a Copa do Mundo, com 12 rodadas disputadas. Roger Guedes era destaque e artilheiro do campeonato, com nove gols marcados. No entanto, o atacante foi negociado com o futebol chinês durante o Mundial. O Atlético já tinha encontrado seu padrão de jogo com o Roger Guedes, que era uma peça fundamental. Deixou o Atlético como artilheiro do campeonato brasileiro. E isso teve um peso muito grande. Outro ponto também foi a inexperiência de Thiago Largue, que ainda era interino, se transformou em treinador no Atlético. Mas algumas escolhas que ele fez que não foram corretas fez com que ele perdesse um pouco o grupo. E com isso, o Atlético não teve força suficiente para, até o final do campeonato, brigar pelo título brasileiro. Otero foi outro a deixar o clube na ocasião. A lesão de Gustavo Blanco, então um dos pilares da equipe, também enfraqueceu o elenco. O Galo terminou o campeonato apenas na sexta colocação. O Atlético começa bem. O torcedor espera que, dessa vez, o final também seja feliz. 2020 será o ano do Galo? Tem todas as condições, todas as características de um time campeão brasileiro. Mas eu repito, ainda é muito cedo para afirmar. Outras equipes têm também essa condição. Flamengo, Palmeiras, apesar de estarem em outras frentes, como Copa Libertadores e Copa do Brasil, o Atlético tem em seu favor jogar apenas, entre aspas, o campeonato brasileiro. Mas eu repito, é muito cedo. O estilo do Sampaoli é o grande diferencial nesse momento, aliado a um elenco forte que ainda pode ser reforçado. O Atlético, dessa vez, tem um conjunto de fatores que auxilia demais. Entre eles, o fator de, até o momento pelo menos, ir muito bem em casa. Além disso, para fechar, pontos importantes fora de casa contra adversários diretos. Nesse ano, por exemplo, o Atlético venceu o Flamengo no Maracanã, coisa que não conseguiu fazer nos anos anteriores.